Vem me rolar o suor no rosto brasileiro Sou da América Latina e não sou um estrangeiro Pra cantar essa canção Verde e amarelo, tenho a fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Encara Brasil, me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta por nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga Brasil, é Eu sou brasileiro Se liga Brasil, que? Eu sou brasileiro Se liga Brasil, eu sou brasileiro Vem me rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina e não sou um estrangeiro Pra cantar essa canção Verde e amarelo, tenho a fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Encara Brasil, me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor É pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta por nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga Brasil, é Eu sou brasileiro Se liga Brasil Eu sou brasileiro Diga aí Brasil! Verde e amarelo, tenho a fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira Ainda levando a fé para o coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu amo você Quero sentir teu calor É pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta por nosso Brasil, Brasil brasileiro Se liga Brasil, é Eu sou brasileiro Diga aí! Se liga Brasil Eu sou brasileiro Ei, sai gente! Se liga Brasil Eu sou brasileiro Se liga Brasil Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro